Olá Toninho, olá pessoal, eu fiz esse bolo hoje, o tema é da Pequena Sereia, é um bolo de pasta americana, espero que vocês aí gostem, deixe o like para Toninho. O Toninho agradece o like, 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 obrigada a você, o topo da hora, mágica, espero que vocês gostem, um abraço Toninho, um abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus.